Nós da Criminal de hoje a gente vai falar sobre o caso do Tim McQueen, que na época ele tinha 22 anos e esse caso entrou para a história de um dos casos criminais que aconteceram no Canadá mais impactantes, bizarros dos últimos tempos, porque ele estava dentro de um ônibus voltando do trabalho e ele foi canibalizado dentro do ônibus por um outro passageiro, você não está entendendo nada do que está acontecendo. Infelizmente essa história é chocante por si só, você falar que uma pessoa foi canibalizada dentro de um ônibus, mas o mais chocante ainda foi que o desfecho dessa história é de arrepiar, porque fica aí que você vai saber, então vamos lá. Meu nome é Edivan Flori e esse é o OASIA CRIMINAL. Olá pessoal, diversas pessoas da internet, sejam bem-vindos aqui ao Ásia Criminal, primeiro canal do YouTube Brasil a abordar casos criminais que aconteceram na Ásia ou com asiáticos ao redor do mundo. E hoje a gente vai falar do caso desse rapaz, do Tim McQueen, que chocou o mundo inteiro, principalmente lá no Canadá que foi um crime que aconteceu bárbaro, mas que talvez pudesse ali ter sido evitado pelas autoridades se medidas simples pudessem, tivesse sido implementadas para garantir a segurança das pessoas que usam o transporte interestadual lá no Canadá. Então, como você já sabe, todos os detalhes para construir aqui o roteiro do vídeo eu vou deixar no comentário em destaque aqui no vídeo para você acessar, porque você sabe aqui no YouTube a gente não pode comentar sobre determinados assuntos, então, infelizmente, eu vou fazer um vídeo só resumindo, resumindo, resumindo com as minhas limitações aqui da plataforma e se você quiser saber mais, confere aqui nos links e você pesquisa lá e você vai saber tudo que está sobre esse caso, tá bom? O primeiro protagonista dessa história é o Vincent Wei-guan Vinceli. ele nasceu na cidade de Dandong, na província de Liaoning, no dia 30 de abril de 1968 ele se formou pelo Instituto de Tecnologia lá de Wuhan e ele acabou, depois de se formar, trabalhando aqui em Pequim, onde eu moro em algumas empresas de tecnologia mas o que ele queria mesmo, os planos deles, era imigrar, ter a cidadania do Canadá então, quando você é um chinês, você quer ter uma segunda cidadania você tem que abdicar da sua cidadania chinesa e ir em busca do outro, da outra cidadania e aqui na China, o Canadá é um dos roteiros mais aquisitados pelos chineses porque é uma das jota mais fáceis, digamos assim, para um chinês adquirir a sua próxima, a sua segunda nacionalidade e foi isso o caso do Vincent então, ele imigrou junto com a esposa dele para o Canadá e lá, ele começou a trabalhar em trabalhos, assim, braçais que é o trabalho que, comumente, muitos imigrantes chineses acabam fazendo e lá, ele trabalhou com vários trabalhos braçais entre, ele trabalhou em mercadinhos, supermercados, operador de empilhadeira ele e a mulher dele então, em 2001, os dois acabaram imigrando para o Canadá e começaram o seu processo de virar cidadão canadense e em 2006, ambos se tornaram cidadãos do Canadá e então, eles não eram mais chineses o Vincent, ele trabalhava, ele se envolveu ali com a igreja com o pessoal da igreja que oferecia alguns trabalhos para ele e o pastor daquela igreja, em um depoimento de uma rede local afirmou que o Vincent, ele tinha um comportamento normal como qualquer outra pessoa ele não tinha nenhuma, ele não aparentava ter nenhum tipo de transtorno a única coisa que ele notava é que o pastor acha que, talvez, ele se sentia um pouco frustrado com a barreira do idioma porque ele não dominava o idioma, então ele queria se comunicar e não conseguia então, com a ajuda do pastor da igreja e se envolvendo ali com as atividades da comunidade com relação à igreja ele conseguiu ter vários trabalhos nesse período de 2001 a 2006 e as pessoas também que trabalhavam com ele relatavam o mesmo depoimento do pastor que era uma pessoa calma, prestativa, trabalhadora e que também não demonstrava a ninguém desconfiava que ele poderia ter ali alguma doença estar sofrendo de alguma doença mental ele teve um relato de um problema que aconteceu no Almarte ele teve ali uma discordância entre ele e alguns colegas do trabalho e essa foi a coisa mais estranha e mais atípica do período em que ele morou entre 2001 e 2006 ali no Canadá que foi essa confusão que ele teve ali com os colegas de trabalho então ele pediu um dia de folga e o empregado dele deu esse dia de folga e ele decidiu viajar por algum motivo x qualquer viajar pelo Canadá nesse um dia de folga aí agora corta a história e a gente vai para a vítima dessa história que é o Tim McLean que ele era um rapaz de 22 anos que trabalhava em uma função que é como se fosse um holster de feiras de feiras sicenses então ele saia da cidade dele e ia para as cidades próximas onde estava tendo feiras de circo feiras de artesanato e ele era a pessoa chamada de Baker que é aquela pessoa como se fosse um holster que fica na frente ali da feira na frente do estúdio chamando as pessoas para que as pessoas entrem conheçam entrem no circo então vejam a apresentação então ele saiu de Winnipeg aonde ele mora e foi para Edmont onde estava tendo essa feira aí lá ele trabalhou nessa feira de carnaval em uma tenda de circo terminou o trabalho dele ele tinha que pegar um ônibus que era um ônibus transestadual que saia lá de Edmont e ele ia descer ali em Winnipeg e mal sabia ele que ao entrar nesse ônibus ele ia perder a sua vida de uma forma brutal desumana e chocante o Vincent ele entrou dentro do ônibus antes de Edmont ele entrou bem antes e ele já estava começando ali até o primeiro surto de esquizofrenia as pessoas não sabiam o que ele tinha as pessoas só foram descobrir depois da avaliação psiquiátrica e o que ele narra que ele conseguia ouvir eram as vozes de Deus dizendo que ele precisava ali se livrar do mal se livrar das pessoas e ele estava ouvindo essas vozes e as vozes estavam tão altas dentro da cabeça dele que ele resolveu descer do ponto ficar ali numa parada em que o ônibus estava ficou ali durante um tempo e por algum motivo também ele decidiu vender o laptop dele ele vendeu o laptop a princípio ele queria vender por cento e poucos dólares o laptop e ele encontrou uma adolescente de 15 anos que quis comprar o laptop ele ofereceu ele colocou ali uma placa dizendo que ah, vendo um laptop por cento e poucos dólares e estava muito barato pela marca que era um laptop novíssimo e o menino parou ali e negociou com ele que ele ia vender o preço cheio que ele queria de cento e poucos dólares e o menino chegou a uma negociação de que ele venderia o notebook por apenas 60 dólares o menino achou que era um bom negócio então ele foi atravessou a rua e foi sacar o dinheiro de 60 dólares aí o menino pagou os 60 dólares por Vincent e o Vincent queria vender ainda mais para ele a bolsa do notebook por mais 30 dólares só que o menino falou que ele não tinha mais dinheiro ele já tinha sacado todo o dinheiro e que ele não tinha interesse de comprar mais a bolsa no final das contas o menino acabou levando a bolsa ele acabou dando a bolsa de graça praticamente sem cobrar o valor e o menino percebeu que o Vincent estava com algumas sacolas plásticas com ele acompanhada de uma faca que essa faca seria eventualmente usada para cometer o crime que ele cometeu então o Vincent um homem na casa dos seus 40 anos careca e bem alto entrou no ônibus às 18h55 da tarde e nesse ônibus estava o Tim McLem na parte do fundo do ônibus ali perto do banheiro e ele olhou assim para o Tim e decidiu ele se sentar do lado do Tim o Tim não deu muita importância na verdade ninguém deu muita importância as pessoas sabiam acharam ele um pouco estranho a forma como ele estava se locomovendo andando dentro do ônibus mas ninguém suspeitava que ele estava ali de posse de uma faca que esse foi o primeiro eu que não tinha ninguém ninguém que entra pega esses ônibus lá no Canadá passa ali por um processo de vistoria para saber se tem algum tipo de objeto que pode ser usado como arma aí antes dele sentar perto do Tim ele já tinha sentado na frente só que só que como ele estava ouvindo as vozes estava um pouco assim desorientado ele se levantou poucos segundos depois e foi para a parte de trás sentando exatamente do lado do Tim as pessoas ali ao redor narram que o Tim percebeu a presença dele então o Tim virou para ele as testemunhas falam virou para ele olhou não viu nada demais eles falaram alguma coisa só tipo um oi e o Tim botou o fone de ouvido dele e foi dormir porque ele estava obviamente cansado de trabalhar existe um documentário aqui no YouTube que aborda esse caso e também está aqui na descrição do vídeo entre as fontes em que eles fazem uma simulação mostrando é bastante interessante caso você realmente queira saber mais detalhes eles colocam assim detalhe por detalhe e a simulação é feita com atores tem um ator que interpreta o Vincent e toda a encenação e todo o diálogo foi feita com base no depoimento tanto das pessoas que estavam ali próximas e tanto também do próprio Vincent quando ele foi preso e o depoimento que é narrado nesse documentário é o depoimento que ele deu ao longo dos anos em que ele ficou preso então foi nesse momento quando o Tim apagou foi questão assim de segundos o Vincent começa a ouvir vozes na cabeça dele e essa voz ecoando a cabeça dele muito forte ele acredita que era Deus falando pra ele que ele tinha que matar o Tim porque o Tim ia comandar uma invasão alienígena sim era essa a desculpa então ele pegou a faca dele e passou no pescoço dele e deu várias facadas no corpo do rapaz e foi nesse momento que as pessoas perceberam que uma pessoa estava sendo esfaqueada as pessoas começaram a gritar a gritaria foi generalizada dentro e o desespero as pessoas começaram a correr o motorista deixou o ônibus de emergência colocou ali as luzes de emergência e travou o veículo e deixou estacionado no meio-fio pra que as pessoas pudessem fugir do ônibus sair correndo então o pânico ficou ali imperando tem um rapaz nesse documentário que ele fala que foi ele que deu a ordem do comando falar que tinha uma pessoa sendo esfaqueada no fundo do ônibus ele tentou ainda conter o Vincent a fúria só que ele percebeu que não tinha muito o que fazer porque o rapaz o Tim já estava ali já sem vida então a prioridade dele era ajudar as pessoas que estavam ali no fundo do ônibus a sair com segurança inclusive até hoje ele sofre de trauma quando ele acaba dormindo ele tem muito pesadelo não só ele mas todas as pessoas que estavam ali próximas do rapaz e que viram tudo aquilo acontecendo quando o motorista parou ali no meio-fio um outro motorista que estava passando na caminhonete viu as luzes de emergência acesa e viu a gritaria a confusão acontecendo dentro do ônibus as pessoas correndo então ele parou também do lado do encostamento do lado do ônibus e ele já pegou ali uma barra de ferro que ele tinha na picape dele na caminhonete dele e foi ver o que estava acontecendo se ele poderia ajudar alguma coisa lá as pessoas falaram para ele que tinha uma pessoa sendo esfaqueada tinha um assassino dentro do ônibus e foi quando ele pegou a barra de ferro dele entrou dentro do ônibus para tentar golpear o Vincent até então ele não sabia o que estava acontecendo ele conseguiu ainda tentou ali acalmar o Vincent dar ali uns golpes de bastão de ferro só que isso não foi o suficiente para impedir o Vincent então a ideia dele era ajudar uma mãe que estava presa com seu filho no fundo a escapar e não ser golpeado o foco do Vincent o tempo do Vincent o tempo todo era realmente acabar com a vida do Tim por algum motivo que estava ali na cabeça dele então aquele rapaz que acabou ajudando as pessoas e o motorista da caminhonete conseguiram prender o Vincent dentro do ônibus o Vincent tentou até usar o ônibus para fugir mas como o ônibus estava travado ele não conseguia desfazer o comando para destravar então ele ficou ali preso rodando de um lado para o outro até que eles acionaram as pessoas acionaram a polícia obviamente só que levou um tempo para a polícia chegar e as pessoas estavam ali no meio do nada elas não tinham para onde ir então elas tinham que ficar ali olhando o que ia acontecer e foi nesse momento que a coisa mais bárbara não tem nem como descrever aconteceu ele pegou a faca dele e decapitou a cabeça do Tim exibindo para todo mundo pela janela mostrando e as pessoas ficaram horrorizadas com tudo aquilo que elas estavam vendo quando a polícia chegou já era oito e pouco da noite e eles conseguiram algemar o Tim através de um golpe de teaser que é uma arma que dá choque na pessoa e mobilizou e as pessoas que imobilizaram o Vincent encontraram no bolso dele partes do Tim os policiais encontraram ali no bolso dele enrolar naquele saco plástico o nariz a língua e orelha do Tim e isso foi usado mostrando que ele que foi uma coisa totalmente assim premeditada porque ele já tinha aqueles sacos e também já tinha um objeto que ele ia vir eventualmente tirar a vida de uma outra pessoa os policiais nunca encontraram os olhos e nem todo o coração do Tim o que acreditam que os policiais a investigação acredita que ele tenha sido consumido pelo próprio Vincent na hora e as pessoas viram que realmente ele estava comendo parte do rapaz mas aí você acha que essa história terminou por aí não não terminou por aí ela fica ainda pior porque apesar de ele ter sido preso né ali todo mundo viu ter tido várias testemunhas falando que o que tinha acontecido o juiz determinou com base no depoimento de uma avaliação de vários psiquiatras falando que o Vincent ele não poderia ser condenado criminalmente porque ele não estava ciente das suas faculdades mentais ele estava ali sofrendo de uma doença e foi por causa dessa doença que ele tirou a vida do rapaz de uma forma assim tão bruta tão bárbara né a mãe dele nesse documentário já foi feito em 2011 né um pouco tempo depois do acidente ela está assim bem mais sóbria e ela que cria junto com o esposo dela o filho do Tim então a sentença do Vincent em alguns meses depois desse julgamento foi que ele deveria ser internado por um período curto em uma instituição psiquiátrica e nessa instituição ele ia ser privado de conviver em sociedade ele ia ficar lá durante um tempo ia receber os medicamentos e todo ano ele ia passar por um processo de reavaliação pra saber quando ele poderia ser reintegrado na sociedade coisa mais absurda possível né com o passar do tempo ele começou a ganhar algumas regalias porque de acordo com os médicos que acompanharam o caso dele eles falam que ele estava sendo apto então ele começou a poder ter direito a banho de sol e depois ele começou a ter direito a dar umas saídinhas da instituição a visitar parentes também receber outros parentes e antes dele ser liberado dispensado da instituição ele já tinha até de posse dele o uso de celular pra se comunicar com a família dele até que em 2015 passado aí sete anos do ocorrido ele foi considerado apto pra viver em sociedade ele mudou teve o direito de mudar o nome dele agora ele tem um outro nome e é isso que aconteceu hoje em dia ele vive em liberdade sobre um outro nome como se nada tivesse acontecido e no dia que quando isso aconteceu a mãe dele colocou ali uma mensagem lamentando e ela disse que não tinha palavras para o que a justiça tinha decidido isso em 2015 que foi em 2015 que saiu a nova atualização do cara dizendo que ele ia ser livre naquele ano como vocês podem ver nesse print teve vários compartilhamentos e os comentários muita gente se solidarizando com o drama da mãe do Tim por tudo o que aconteceu e hoje em dia a família dele busca justiça para que eles possam ter justiça pela fama bárbara como o filho deles perdeu a vida uma outra curiosidade que eu vi pesquisando sobre esse caso é que duas pessoas tentaram entrar com o processo contra o Estado porque elas ficaram tão traumatizadas pelo que aconteceu e elas culparam o Estado pelo fato dele ter decapitado a cabeça do rapaz então eles entraram com essa ação mas não levaram a frente porque realmente de fato a chance de eles ganharem essa ação era muito pequena então eles acabaram deixando para lá não indo para frente com essa ação a minha conclusão disso tudo é que esse caso poderia ter sido evitado sim foi uma falha do Estado em que uma coisa básica não foi feita como eu disse no início do vídeo tipo não foi feito o básico de verificar de pelo menos ter ali um raio-x do que as pessoas levam na sua bagagem e eu também pesquisei e eu vi que é muito comum quando aconteceu esse caso que chocou o país várias reportagens mostraram o quão inseguro é esse sistema rodoviário interestadual lá no Canadá mostrando que outros casos de agressão e que também veio ter morte aconteceram dentro do ônibus porque pessoas elas levavam armas ou coisas que poderiam se transformar em armas e não tinha nenhuma fiscalização e nenhuma segurança então desde essa época de 2008 pra cá 2022 não houve mudanças substanciais nesse sistema de transporte lá no Canadá no quesito de transporte interestadual as pessoas ainda lutam para que o governo possam criar algum tipo de controle pra saber o que as pessoas trazem dentro da sua bagagem pra que as pessoas possam viajar com segurança a minha outra conclusão também é que eu acho que se o juiz quisesse ser bastante justo nesse caso eu acho que o juiz deveria abrigar este senhor dar todo o apoio na casa dele deixava ele lá já que ele é apto pra o juiz a juíza que eu não encontrei o nome da pessoa já que ele é apto pra viver sociedade então deixa ele lá pra você dormir com ele lá pra você conviver 24 horas acho que seria a sentença mais justa né e é isso eu queria agradecer a todo mundo que é apoiador aqui do canal Fabrício coloca aí a imagem dos apoiadores do canal se você quer ajudar a contribuir aqui com a qualidade do canal você pode se tornar membro então por apenas 8 reais por mês você pode se tornar membro aqui do canal e você vai contribuir e muito pra qualidade aqui do canal porque a nossa monetização não se sabe tipo é muito baixinha não tem como né e se você gostou muito aqui e se você quiser ser uma pessoa mais bacanuda ainda na internet aqui nesse canal você pode compartilhar com todo mundo deixar seu like deixar seu comentário porque isso vai ajudar o YouTube a entender e mostrar esse conteúdo pra outras pessoas que gostam de histórias que acontecerão aqui na Ásia de vlog e de coisas que estão acontecendo aqui comigo tá bom então eu vou nessa e você já sabe né mexeu com o asiático mexeu comigo e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL